O que que você tem como grande sonho, como grande objetivo, assim? O que que você mais queria ver, qual que é o teu grande projeto do marketing? Cara, eu acho que eu já vou conseguir grandes sonhos num primeiro ano, né? É? Eu acho que, se eu não me engano, da última vez que a gente teve junto... Pode contar ou tem que ser... Posso, esse eu posso. Da última vez que a gente teve a entrevista no Caratapa, você me perguntou sobre isso e eu falei que o meu sonho era fechar o olho e ver a sapuca aí apagada pra escola entrar, né? As luzes apagassem pra escola entrar. O senhor do caralho... Então, aproveito aqui pra agradecer o nosso prefeito Eduardo Paes, presidente da RioTour, Dani Maia, que concretizaram essa mudança de iluminação nessa apuca aí. E a gente vai ter uma iluminação nova pro carnaval de 2022 já. A gente já vai entrar... Vai conseguir que a escola tenha a luz própria? É, não é a luz própria. A gente mudou todo... Vamos passo por passo. Poderia até ter a luz própria. A gente, como liga, que tá segurando por enquanto. A luz inteira dessa apuca aí foi mudada pra uma luz muito mais moderna. Aí entra em quesitos técnicos, que nem eu sou um grande conhecedor disso. Mas, basicamente, isso possibilita você apagar a sapuca inteira. Você vai ter um enfoque muito maior na avenida do que na arquibancada, não fica aquela luz tão espalhada que, às vezes, iluminava mais o público do que o espetáculo em si. Mas, com isso, de fato, você poderia entrar numa iluminação parecida com teatros e afins. Qual é o final dessa história? Podemos ver o que a mocidade entrar com um cenário muito mais verde e a beija-flor com um cenário muito mais azul propício pra ela. Poderia. O que a gente quer fazer no primeiro ano? A gente quer deixar as coisas muito uniformes, porque já vão ter mudanças significativas a olho nu do público e também pros carnavalescos, porque eles estão acostumados a fazer carnaval com uma iluminação. Então, você tem que olhar pro outro lado. Na minha visão, na minha cabeça... Porque a iluminação é muito forte e atrapalha algumas coisas do carro. Ela limita, né? Ela limita. Ela limita. E o cara bota o negócio um pouco brilhante, com aquela porra daquela luz enfiada, você não vê o brilho. E ela também aumenta os erros, né? Aumenta pra caralho. Porque pro espetáculo, como todo, é ruim. Sim. Porque vai ter erro, irmão. Exato. É gigantesco, cara. Porque ele é muito bizarro, sabe? Eu quero morrer quando eu vejo o cara tirar 0,1. Por quê? Ah, cara, porra. Caralho, tava chovendo. Tu queria o quê? Que não caísse aquela porra. Então, assim, o final dessa história é que as escolas vão ter que emergir no mundo da iluminação. Aí o final dessa história, não sei quando é. Não me pergunte de datas, de quantos carnavais pra frente. Mas isso é algo que tem que ser discutido entre as escolas. Mas é uma coisa que eles pediam os carnavales. Então vai ser rápido. Eles vão ter que pegar profissionais de iluminação e trabalhar com os profissionais de iluminação dentro da criação deles. Por quê? Porque o cara vai criar fantasia pra uma mudança de iluminação no setor tal que vai vir. Porque o cara vai ser igual teatro, irmão. Que foda. Vai ser igual teatro. E vai dar um outro mar. Em 22 já temos uma nova... Uma nova iluminação. Uniforme, controlada pela Liesa. Todas as escolas vão ter a mesma iluminação. Vai ser controlada pela Liga, junto com a RioTour. Então não vai ter uma mudança ainda nesse sentido. Mas a atual iluminação, essa iluminação que vai pra 2022, ela já possibilita tudo isso que a gente tá falando aqui. Só que a gente tá segurando... E eu pensando comigo mesmo, falando... Não, acho que esse ano aqui eu vou fazer igual o ano passado. Eu não vou e vou só nas campeãs. É, vai ter que ir pra conferir. Pra te trazer aqui. Agora eu já tô babando nessa porra de novo. Já tô... Caralho! Vai ter iluminação! Não, é difícil comprar uma frisa naquela porra, hein? É, né? Mas tá melhorando. Puta que me pariu. A arquibancada a gente já melhorou pra caramba esse ano. Vai ser muito a arquibancada. Que coisa... Cara, você praticamente tem que se conformar que você vai ter que comprar por outro valor de uma agência. Porque termina em minutos. É uma coisa maluca, cara. É muito complicado. Quase uma sugestão. Eu vou nessa porcaia há 25 anos, quase. E você sabe que boa parte das pessoas vão todo ano. Não é uma parada aleatória. Pra pelo menos 30, 40% das pessoas ali são fixas. Vocês não têm vontade de ter um sócio torcedor? Não só um sócio torcedor, mas assim... Irmão, você aqui, você paga ou você faz parte dessa porra. E você tem a prioridade de ter o seu ingresso... Sim, é justo. Porque, por exemplo, às vezes eu me sinto assim, eu falo assim... Porra, cara, mas por que eu não tenho a frisa... E a agência de turismo lá tem 15? Pô, seu avô todo ano. Vamos entender um pouco o cenário dos ingressos no Carnaval pra gente entender por que é assim. Primeiro, tem uma questão de sistema aí. Foi criado há alguns anos um sistema pra fazer as vendas do Carnaval, que é o sistema usado até hoje. Eu tentei mexer nele no primeiro ano. Mas é muito complicado. Por quê? Pelo menos esse ano não foi um faca. Já deu uma melhorada. Já deu uma melhorada. Já deu uma melhorada. O faca era foda, né, irmão? Mas assim... Cara, são praticamente 60 milhões de reais. De receita de venda de ingressos. É mais ou menos isso. Quantas pessoas cabem nessa época aí? 75 mil. 75 mil simultaneamente. E aí você soma os cinco dias, que são todos de responsabilidade, ou o desfile não é da Alieza, o da Sexta e Sábada? Não é da Alieza, mas a gente que vende os ingressos pra ele. Porque não dá pra você dividir. Tem uma colaboração. É, porque não dá. Como é que você vai mudar tudo dos quebrados? É, não. A gente faz e a gente repassa os valores pra eles, entendeu? Tá. A gente faz e 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 a